Oi, seus fofinhos! Hoje eu venho aqui com o terceiro vídeo do escape do mundo! E agora vai ser o último, né, fofinho? É! Dessa vez, a gente vai conseguir escapar de todo mundo! Ai, Rafa, não é pra cair direto! Eu caí direto, você também, né? É! Tem que ir indo por aqui e por ali, por aqui e por ali... Olha o que é essa lixeira amarela, olha o que ela faz... Nossa, é muito longe esse pulo! Ué! Você pulou com ela fechada e morreu! Eu pulei com ela aberta e morri! Ah, não, que tá bugadinha! Vamos dar skip dessa, fofinho, que essa tá bugadinha! GG, conseguimos! Agora a gente pode continuar daqui! Que estranho, gente! Tomara que as outras também não sejam igual a essa! Porque se forem, vai dar ruim pra gente ter que ficar dando tanto skip! Skip! Eu só tenho mais um! Você tem mais skip, fofinho? Não! É, porque eu gostei o outro no outro vídeo! É, lá no primeiro, Rafinha gastou um! Ele nem sabia direito o que era, acabou dando skip sem querer, né, fofinho? É! Eu achei que esse branco ia matar a gente, ainda bem que ele não matou! Até me assustei, Rafinha! Ai, a lixeira agora! Ai, essa lixeira não tá bugada! Ótimo! Ainda bem, fofinho! Agora o labirinto de novo! Ah, mas os labirintos aqui são fáceis, né? Vamos tentar... Pra cá... Não, não é por aqui! Será que é por aqui? Esse é mais gigante! Olha só a verdade! Aqui! É aqui? Conseguimos! É aqui! A gente passou de fase, então conseguimos! Parecia até que a gente tinha voltado, né? É! Olha aí, passamos de fase de novo! Perfeito! Tamo indo bem, Rafinha! Falta só 36 fases pra gente fugir do mundo! A gente vai conseguir! Fofinhos, quem acredita que a gente vai conseguir? Pode deixar o like no vídeo do Rafinha! Ó, agora... A partir de agora eu não posso mais morrer! Ih, é perigoso! Porque é muito difícil eu não morrer nenhuma vez! Rafinha, se os fofinhos deixam o like, você fica feliz? Fico! Do tamanho do mundo, né? É! Do mundo que a gente vai fugir! Não, eu caí! Isso deu ruim, Rafa! Nossa, tem uns pulos que é muito difícil! É muito grande! É? Eu já tô na fase 169! 169? Beleza! Agora 170, né? Como que você morreu? Não sei! Vai, Rafinha! GG, garoto! Boa! Agora por aqui, só passar retinho! Ótimo! Agora acertar os pulinhos aqui! Ai, esses pulinhos são meio ruins de fazer! Por causa dessa parede em cima da cabeça da gente! Fica meio ruim da gente conseguir enxergar! Aê, boa Rafinha! Vamos com cuidado! Olha um portal ali! Peraí, será que você vai ter mais? Vai ter mais! Eu pensei que a cidade seria o final! Mas não é o final! E agora, pra onde que a gente vai? O deserto! E a gente já tá terminando o jogo! Verdade! Falta pouco, Rafinha! Ai, essa vida! Desde a Bíblia, a gente sempre precisa passar por um deserto pra conseguir chegar no nosso objetivo, né Rafinha? É! De ser feliz! Sempre tem um deserto no caminho da gente! Quando a gente tá passando por uma fase difícil, tristeza, dificuldade, muito trabalho, coisa assim, é porque a gente tá passando pelo deserto, pelos momentos de dificuldade! Depois que a gente passa pelo deserto... Ah, só alegria! Eu caí! Só alegria, né Rafinha? É! Então, quem tá passando por um momento difícil, saiba que logo, logo, Deus vai mudar a tua história e você só vai curtir a alegria de Deus no coração, só, só! Ai, por aqui, Rafinha, com cuidado! Porque a gente precisa conseguir passar pelo deserto! Porque lá no fim do deserto vai ter água fresca pra gente! Cuidado com os cactos! Os cactos têm espinhos! Ai, Rafa, cuidado! O espinho do cacto é muito doído! E quanto mais você coçar no espinho, mais vai doer, né? Ai, vai ser pior, verdade! Aí, conseguimos mais uma! Rafinha, falta só 15 fases! Eu nem acredito nisso! Mas estamos conseguindo completar o nosso desafio de 200 fases! Verdade! Boa, Rafinha! Estamos indo muito bem! O que será que tem lá no final? Será que tem um super pote de ouro? Ou será que tem uns poderes? Poderes? Imagina a gente chegar no final e ganhar super poderes de voar! Percebando ali, não tem nada! É, mas eu acho que a gente vai ser teleportado pra um outro lugar, fofinho! Ou a gente vai entrar naquele portal roxo que parece do Nether! Será que a gente vai ir pro Nether do Manicraft? Eu acho que sim! Aí, fofinho! Boa! Você tá indo bem, hein? Tô muito orgulhoso! Ô, gente! Vocês concordam comigo que a gente vai ir pra o Nether? Pois é, galera! Vocês concordam com o Rafinha? E pra onde vocês acham que a gente vai quando passar pelo portal? Eu acho que a gente vai entrar nesse portal e vai ter um mundo de ouro! Vinha, o que você acha de a gente fixar o comentário mais criativo ou mais engraçado? Pula o mais alto possível! Você vai lá do outro lado, olha! Olha só! Vai lá na outra pontinha! Só falta mais duas fases! Vai, fofinho! Falta só mais essa! Continua! Rafa! 199 fases! Só falta a única fase! Mas vamos conseguir! Rafinha! Fugir! O que tá escrito? Entre no portal... Peraí! Será que a gente... Calma aí! Não entra ainda! Eu acho que a gente vai começar de novo se a gente entrar nesse portal! Aqui tem uma baladinha! Tem uma banheira pra gente relaxar, olha só! Ihuuu! Temos uma banheira pra relaxar e se divertir! Vamos entrar no portal agora? E aqui atrás, o que que tem? Não tem nada! Novas fases no update, na atualização em breve! E aqui tem a loja! Pois é, fofinho! Vamos entrar no portal pra ver! Cali, deixa eu só ver isso! Eu acho que a gente vai começar tudo de novo! Eu vou entrar! Vai! 3, 2, 1 e já! Entramos! Vai! Clica no sim! A gente vai ganhar 500 diamantes! Nós começamos tudo de novo, Rafinha! Sos, fofinho! O vídeo acabou! Fica com Deus! Tchau, fofinhos! Até o próximo vídeo do Rafinha! Tem vídeo novo todos os dias, às 2 da tarde! E tem dois vídeos na tela! Clica num dos dois! Tchau, tchau, tchau!